É hora de conferir os vídeos enviados por nossos telespectadores. Vamos lá, Renata. Boa tarde. Boa tarde. O Rogério da Silva, de Ouro Preto, reclama da demora para a conclusão de obras na BR-356. Vamos ver as imagens? Olha só, os trabalhos na rodovia são para a instalação de um gasoduto até o leste do estado. E o Rogério reclama que as canaletas não estão sendo recuperadas. O acostamento está com um desnível de 40 centímetros. Rogério H. Mig, responsável pela obra, informou que reconhece o transtorno causado aos motoristas. Segundo a empresa, a previsão é que os trabalhos terminem até o fim deste mês, com a recomposição total do asfalto. E um lote abandonado incomoda os moradores do bairro Jardim Europa, na região de Venda Nova. E quem explica é o Bruno Diniz. Este lote está causando transtorno aos moradores. O mato está grande e o pessoal estranho está entrando, escondendo coisas aí dentro. O dono já foi notificado, mas não faz nada. A prefeitura de Venda Nova também não faz nada. Gostaria de uma posição. Obrigado. A prefeitura informou que já enviou fiscais ao local e que o dono do terreno será notificado para providenciar a limpeza do lote. Em situações como essa, os moradores podem fazer reclamações pelo telefone 156. E o Marcos Machado registrou um flagrante em Timóteo, no leste do estado. Um veículo teria tido uma pane no motor, próximo à antena de transmissão da cidade. Estamos aqui em Timóteo, no pico na Moura, entendeu? Pleno carnaval, a gente veio para conhecer o local e olha só o que a gente chegou e encontramos. Vocês estão vendo lá no fundo, uma mito do bicho de Pajero. A gente não sabe o ano, é o certo. Mas os ocupantes, quando eles chegaram aqui, o carro começou a fazer uma fumaça e pegou fogo do nada. Por sorte, ninguém se feriu. E para encerrar, veja agora imagens do carnaval na região metropolitana, feitas por nossos telespectadores. Vamos ver? Essa é para sair na Globo Minas, viu? Sai do chão! Bom, o carnaval já passou só no ano que vem, mas o Você no MGTV tem o ano todo. Faça sua reclamação, é só gravar um vídeo e mandar para o endereço globominas.com.mgtv. Lá está o ícone do Você no MGTV. E eu espero o seu vídeo.